E olha, mais uma vez o LIDI, grupo de líderes empresariais, reuniu empresários de todos os segmentos do Noroeste Paulista. Vamos acompanhar. Dessa vez o objetivo do encontro foi ampliar as relações e oportunidades de negócios entre Brasil e Argentina. O que realmente o Brasil quer junto com a Argentina é talvez ter uma abertura maior do que hoje acontece no Mercosul de maneira geral. Eu acho que existem muitas oportunidades, somos um país que nos tratamos muito bem. Hoje muitas empresas daqui fazem negócios realmente com a Argentina. O encontro recebeu Francisco de Dominici, que é diretor da Agência de Promoções de Investimentos e Comércio da Argentina. Mesmo arranhando o português, se mostrou animado com os futuros negócios que poderão ser fechados no país depois desse encontro. Ele disse que mesmo com os números baixos do ano passado, está confiante, principalmente por causa da boa relação entre o governo brasileiro e argentino. No ano passado, outro evento como este foi feito para estreitar a relação entre Brasil e Paraguai e os resultados foram bastante satisfatórios. Nós fechamos uma parceria de venda para o Paraguai. Então, nesses seis meses, eu vendi uma porcentagem muito grande, representou muito isso. O Lid me ajudou muito nesse negócio.